Cassiano, já coloco aqui para todos, onde está a Palavra de Deus, com a qual nós vamos rezar a Palavra de Deus, pela qual o Senhor vai nos instruir nesta manhã. Está no Salmo 37, versículos do 1 ao 9. Salmo 37, do 1 ao 9. Muita atenção, porque em algumas Bíblias é o Salmo 36. Então, dependendo da tradução que você tiver em mãos, pode ser que seja o Salmo 36. Então, na hora que a gente for começar ali a leitura, aí você já fica esperto, porque se não for o 37 na sua Bíblia, é o 36, versículos do 1 ao 9. Combinado? Combinado. Marcio, hoje eu acordei, me recordei, um pedido que uma sócia fez ontem, pedindo para que você explicasse sobre a medalha, como usar a medalha das duas cruzes. Não foi isso, Val? Vamos colocar a Val na conversa? Bom dia, Val. A Val vai me ajudar melhor a recordar sobre o pedido de ontem. Bom dia, Val. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, Cassiano. Linda sempre, né? É. O sapo é meu amigo. Não, a pessoa fala, não, hoje você está linda, não. Não, é sempre, não é sapo. Isso mesmo. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia para você que reza com a gente nesta manhã. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas intenções, seus empreendimentos. Que a graça de Deus esteja de fato aí na sua vida. Sinta a graça de Deus. Mas se você não está sentindo, tenha fé. Deus não te abandona. E nesse momento de necessidade, é só você clamar, porque Ele está aí juntinho de você, tá bom? Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Aqui juntinho de nós. A Val começou a falar, eu já vou ser viu o café. Já lembrou do café? Faz favor, então, por gentileza. Enche a caneca. Por favor, a minha dose captada de café, tá bom? E com muita fé, né, minha gente? O povo, até o diretor bota no detalhe a hora que estão me servindo, só para ver a quantidade que põe de café para mim. Tá certo. Vou mostrar aqui, então. Olha lá, vai lá, Celso. Será que o Celso consegue? O Celso me ajuda, tá bom? Olha lá. Olha aí, gente, tem muito. Café para o dia inteiro. Depois da caneca, a próxima versão é o balde. Você perdeu quando você não estava aqui. Tinha em algum lugar, eu me esqueci agora a cidade, falei, gente, isso aqui é coisa de Itu, mas não me lembro qual era a cidade. Era uma caixa d'água, Márcio, em forma de xícara. Aí a pessoa foi lá, fez uma selfie e disse, Val, essa caneca é para você. Falei, vou nadar nesse café, né, gente? Tem que transportar essa caixa d'água para a Cafelândia. É mesmo, ontem foi a participação de Cafelândia, né? Tem que ter uma dessa em Cafelândia, aí fica a dica para o prefeito. Pronto. Boa, Márcio, boa. É porque o padre Bruno vai trazer para ela a imagem de Nossa Senhora do Café. Ah, é? O padre Bruno tem essa aí. Sério? Vai trazer a imagem de Nossa Senhora do Café. Dizem que tem, eu já estou pedindo intercessão. Rogai por nós, rogai por mim. Mas olha, seja muitíssimo bem-vindo, você que reza com a gente aqui nesta manhã. Deus abençoe você. O Márcio vai partilhar sobre a medalha das duas cruzes. Eu vi que os meus irmãos estão aqui, olha, muito bem representados com esta espiritualidade. Hoje, inclusive, eu passei o mês inteiro usando a medalha de São Bento, né, com a oração de exorcismo de São Bento. Mas hoje eu já voltei ao tradicional aqui com a medalha, mas eu quero dizer o relicário. Estou usando o relicário, porque tem a medalha também, né, mas eu vim com o relicário da medalha das duas cruzes. O relicário ele abre e dentro tem, você pode colocar a foto da sua família. Eu não tenho muita habilidade não, mas aqui eu coloquei a foto do meu pai e da minha mãe. Eles são falecidos e eu me lembro, a Bebel, filha do... É doada? Eu quero, por gentileza. Do Marquinhos e da Débora. Ela fala assim, deixa eu ver seus pais, Val. Olha lá. Deixa eu ver seu papai e sua mamãe. Pode virar que aí o Céus consegue pegar. Consegue pegar? Vou apresentar pra vocês então, gente. Meus pais. Olha lá, deixa eu virar aqui, ó. Pega o rostinho da minha mãe. Pega. Ficou bem bom, viu? A foto ficou ótima. Meu pai e minha mãe, o seu Osvaldo e Dona Ana. Pronto. Fecha aqui. Não, não. Ai, desculpa, fechar como? Não, é que tirou. Não foi você, não. Não, o que foi? Eu vou colocar pra fechar com a câmera pegando. Ah! Pra o pessoal ver fechando. Isso. Ver fechando. Olha. Então, cadê o detalhe? Isso, agora eu vou fechar. Olha, eu vou fechar pra vocês. Olha lá. Aqui. Um lado e o outro. E aqui. Tá bom? É lindo. Redalha das duas cruzes do relicário. Essa peça aí, porque ela precisa ter um pouquinho mais de durabilidade. Ela é mais delicada, não é? Ela é uma peça feita em prata, que não fica tão cara. E recebeu banho de ouro, não é? Então, Márcio, mas aí fica mais carinho. Só que essa daí, meu filho, você vai entregar pros seus bisnetos. No dia dos avós fica de cara. Porque não acaba mais, não é? É uma peça com material nobre, porque prata é nobre. Então, isso aí vai ficar de herança, não é? Você vai usar pro resto da sua vida. Então, é um trabalho maravilhoso que a Canção Nova fez. Inclusive, por causa que algumas pessoas não podem lidar com metal na sua pele. Algum tipo de metal que não seja nobre. Às vezes tem alergia e tudo mais. E o relicário ficou bonito demais, gente. Ficou mesmo? Então, tem aí várias formas. A gente tem o bóreo, a gente tem camiseta, a gente tem os moletons, tem outras medalhas, né? Porque aqui a gente tá mostrando o relicário, mas tem a medalha de outras formas também. E eu já vou, então, enquanto você participa comigo, já deixando seu pedido de oração. Nosso e-mail é sorrindopravida, arroba canção nova.com, tá bom? Sorrindopravida, arroba canção nova.com. Você também pode participar lá no Instagram. Eu vi que a Luz já tirou a fotinho aí. Então, já tá lá no Instagram pra você, arroba sorrindopravida. Deixe seu pedido de oração, deixe seu testemunho. E eu retomo o gancho do Cassiano, porque ontem uma... Eu vou chamar de amiga, de irmã aqui, né? Que faz parte da turma de Sorrindo pra Vida. Ela mandou a seguinte mensagem. Val, como você reza a oração da medalha das duas cruzes, quando você usa a medalha? Como funciona essa espiritualidade? Então, ninguém mais do que o Márcio Mendes, ninguém melhor pra poder explicar pra nós. Conta pra gente, Márcio. Pois é, é um jeito de rezar, não é? Porque a gente tem que aprender a rezar com a nossa mente, com a nossa voz, com o nosso coração, com o nosso corpo. Porque quando alguém sai até pra uma balada numa sexta-feira à noite, a pessoa não leva só a voz. Ela leva o corpo inteiro. Então, porque se pras alegrias, até alegrias que depois tem no outro dia as ressacas da tristeza, da angústia, do desespero. Se pra essas alegrias, falsificadas muitas vezes, com consequências tristes muitas vezes, a gente se leva por inteiro, por que então na hora de rezar nós não vamos nos levar por inteiro? Nós precisamos rezar com as nossas mãos, com a nossa voz, com o nosso olhar, com todo o nosso ser. É por isso que nos grupos de oração, as pessoas batem palmas, as pessoas levantam seus braços, porque o nosso corpo também reza, não é? E um dia, viajando com um monge beneditino, chamado Dom Estevam Bittencourt, eu estava dirigindo e levando-o para o mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Eu vi quando ele fez a oração, colocando a mão sobre a medalha que ele trazia, sobre o seu peito. E ele, percebendo a minha curiosidade, ele disse, Márcio, eu gosto de virar o exorcismo para o meu coração, porque é onde eu travo os meus maiores combates, as minhas maiores lutas. E eu ali atrás do volante, eu disse, é mesmo, meu Deus, as batalhas mais duras que a gente enfrenta não é fora de nós, é dentro de nós. E ali eu aprendi. Aprendi a virar essa oração de exorcismo para dentro do meu coração. Mas também naqueles dias difíceis, em que os combates vêm de fora, por ataques de pessoas, por aqueles que não nos compreendem, não nos amam. Às vezes, momentos em que a gente é vítima do ciúme de alguém, da inveja de alguém, de uma perseguição, eu aprendi também a colocar a oração do exorcismo voltada para fora. Mas é questão de virar medalha? Não, é questão de projetar a nossa oração. E aí, voltando a oração para fora, eu pedia para o Senhor que me protegesse daquilo que vinha de fora para dentro. Que se não fosse para viver bem uma relação com alguém, que a pessoa nem sequer se aproximasse. Que Deus mantivesse longe de mim aqueles que atuavam contra mim. E se alguém se aproximasse, fosse por Deus purificado e abençoado, para que o nosso relacionamento pudesse produzir frutos de santidade. Mas o interessante é que, enquanto você vira, por exemplo, o exorcismo para dentro, para o coração, para fora fica voltada a promessa de Deus. Onde o próprio Senhor proclama para nós. Porque você se uniu a mim, promete o Senhor. Eu o livrarei e o protegerei. Porque você me deu o seu coração. Eu te dou a minha proteção e te liberto de todo o mal. E quando nós voltamos, o exorcismo para fora, é ali no nosso coração que essa palavra de Deus repouse. Até coloco aqui. A palavra de Deus sobre o nosso coração, até cumprindo o que o versículo diz. Que nós devemos carregar as promessas de Deus sobre o nosso peito. Então, a luz da experiência dos santos homens de Deus e das santas mulheres de Deus, nós vamos também materializando a nossa oração. E nós vamos vendo nesse sinal, uma vez abençoado também pelo sacerdote, um sacramental que traz consigo este sinal da graça de Deus que está conosco. E como o maior sinal para nós que somos cristãos, além da palavra de Deus, é a cruz de Cristo Jesus, ela tem a cruz de um lado e do outro. Por isso ela se chama medalha das duas cruzes. E quantos testemunhos, né? E quantos testemunhos. Quantos testemunhos. Quantos testemunhos maravilhosos na graça de Deus. Testemunhos do ordinário da vida. Mas quantas graças extraordinárias de livramento. Uma pessoa de coma alcoólico, lembra dele? Uma sobrinha, estava com um tio, ele já estava há 15 dias bebendo, até que entrou no coma alcoólico. E quando ela chegou com a ambulância para socorrê-lo, levá-lo para o hospital, ela tirou do peito dela a medalha das duas cruzes e impôs sobre o tio dela, porque os socorristas já diziam ali que não tinha jeito mais para ele, que já tinham feito tudo aquilo que era possível. E ela no caminho foi rezando ininterruptamente a oração de exorcismo, pedindo a Deus esse livramento. E quando o homem chegou lá, ele já não tinha nada de álcool no organismo. Para mim isso foi espetacular. Ele chegou lá são, gente. Chegou lá completamente lúcido, consciente. E mais espetacular não foi isso. Porque a graça de Deus ele não faz a obra pela metade. A libertação ela foi completa. Cassiano e Sapo, a nossa amiga Patrícia que está aqui. A libertação ela foi tão grande que ele testemunhou seis meses depois, um homem que estava no vício do álcool, nunca mais havia voltado a beber, graças a esta espiritualidade da medalha das duas cruzes. Esse já é um dos antigos, mas eu comentei esses dias que eu encontrei os pais do Renato. Eu trouxe esse testemunho logo depois da festa da misericórdia. Eu o encontrei pessoalmente. Ele me contou o testemunho, mas aqui no programa eu disse, escreve, manda para mim por favor. E depois chegou a cartinha dele. Ele dizendo que ele tinha passado mais de 30 anos no vício das drogas. Tinha passado por mais de 8 internações, inúmeras tentativas de suicídio. E ali naquela luta, pedindo a Deus a libertação. E foi a partir da experiência com a medalha das duas cruzes, ele pediu a Deus a libertação, rezando o terço da medalha das duas cruzes, Márcio. Esse homem foi liberto. Mas aí ele não veio falar, Val, foi ontem. Ele veio aqui celebrar um ano em que ele estava liberto do vício das drogas, sem passar por internação. Ele que já tinha, inclusive, no testemunho ele disse dos amigos que havia perdido para as drogas, tanto por overdose, quanto por serem assassinados. E aí esses dias, agora no mês de julho, eu encontrei com os pais dele. Aí a mãe dele disse assim, Val, eu sou a mãe do Renato. Meu filho está ótimo, viu? Ele continua maravilhoso. Então são inúmeros os testemunhos. A árvore a gente conhece pelos frutos. Se você ainda não fez essa experiência, como essa nossa irmã perguntou, como é que vocês rezam? Eu gostaria de propor a você, introduza na sua vida essa graça. Eu contei aqui para vocês, eu tenho um testemunho de uma pessoa, e eu me lembro, está fazendo um ano agora. Essa pessoa, ela tinha sido demitida, mas ela não sabia. Eu brinquei na ocasião que ela foi salva pelo Covid de um familiar dela. A demissão da pessoa estava assinada. Quando ela ia receber o comunicado, ela não pôde estar no trabalho, isso numa outra empresa, ela não pôde estar no trabalho porque estava em isolamento. E naquele momento, eu e outros irmãos de comunidade começamos a rezar. E eu comecei a rezar o texto da medalha das duas cruzes nessa intenção. Falei, Deus, se for, o Senhor pode tudo. Reverte essa situação. E quando a pessoa voltou, a gente recebeu a ligação. Olha, sabe a demissão foi cancelada, fulano não vai ser mais demitido. Então, são inúmeras graças que nós experimentamos, e eu gostaria que você experimentasse. Sabe quem que eu encontrei, quem eu conheci esse fim de semana? Conte-nos. Aquela moça da bicicleta. Que esteve em... De Brasília. É. Eu encontrei com ela e ela disse, olha, eu sou aquela pessoa do testemunho em que o homem, não é, a tinha conduzido para o mato, a areia isolada, já estava nu, já tinha colocado a nua, já tinha dito a ela que a estupraria e a mataria. Então, não tinha nada que impedisse esse acontecimento, a não ser a oração. E ela ali, já indefesa, usou a única arma que ela tinha, que foi rezar. Enquanto esse homem se aproximava dela, ela dizia, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, diz o Senhor. Fechou seus olhos e continuou rezando. Quando ela abriu os olhos, ela já viu o homem longe, correndo, indo embora. Ele que estava determinado a estuprá-la e a matá-la. E ela disse, eu sou aquela moça. Então, nós vamos vendo que a oração, gente, ela tem grande eficácia em todos os momentos da nossa vida. E louvado seja Deus por uma medalhinha como essa, que presentifica, nos coloca na presença de Deus e nos coloca diante de nós a graça de Deus. É sempre o Senhor, mas um sinal, ele torna presente aquilo que ele significa. Então, louvado seja Deus por esse sacramental. Louvado seja Deus. Eu quero depois ouvir o seu testemunho, a sua experiência da graça de Deus a respeito da medalha das duas cruzes ou de qualquer material de evangelização da Canção Nova, através da programação da Canção Nova, que Deus fez na sua vida. Partilhe conosco, eu repito pra você. O nosso endereço é sorrindopravida, arroba cancionova.com. Endereço eletrônico, ok? Pode também participar através do nosso Instagram, arroba sorrindopravida. Estamos esperando por você e eu sei que Deus está agindo. Márcio, se você se comportar bem, mas tem que se comportar bem, eu te dou um docinho. Mas se não comportar bem, não vai comer docinho. Eu vou roubar o café dela, você vai ver. Cassiana, eu vou tirar aquele café dali. Oh, não, deixa o meu café. Olha aqui, Márcio, mostra, por favor, que eu vou contar pra vocês a história dos docinhos. Tem muitos docinhos. Eu até derrubei umas coisas aqui. Olha aqui, Celso. Olha aqui. Vou fazer igual a Valdênia, se você filmar direitinho, você ganha um docinho no final. O Celso sempre filma mais do que direitinho. Não, o Celso, gente, ele é o artista da câmera. Esses beijinhos brigadeiros são feitos pela equipe do Instituto Canção Nova, pra ajudar a Canção Nova nessa missão linda de evangelizar. E eu recebi o recado da Aline, da Gessiane e de toda a equipe aqui do Instituto Canção Nova, porque deixa eu contar pra vocês a história. Foi o seguinte, a nossa amiga Clarice e o Rian, eles são de Itu. E o pessoal do Instituto, gente, a Canção Nova tá sempre fazendo algo a mais, né? O Instituto precisa de ajuda, as obras sociais da Canção Nova. Tavam vendendo esses doces, Patrícia, pra ajudar ali nas necessidades do Instituto. Mas também devolvendo os docinhos. Devolvendo os docinhos. É, porque é o nosso trato, tem que comportar direitinho. Aí, a Clarice e o filho dela, o Rian, falaram assim, eu vou comprar, mas eu vou pedir pra vocês entregarem pro pessoal do Sorrindo Pra Vida. Então, gente, ela comprou essa caixa aqui de docinhos e pediu pra entregar pra nós. Muito obrigada, Clarice, obrigada, Rian. E já fica a dica, todo domingo, após a missa das nove e meia ali no santuário, geralmente na saída tem alguém, algum missionário, algum colaborador, oferecendo a você esses docinhos. Precisa mandar aqui pra gente não, tá bom? É pra você degustar mesmo. Não, mas pode mandar sim. Não tem problema nenhum, não. Pode mandar, pode mandar. Pão de queijo, doce de leite, goiabada, cascão, queijinho. Pode mandar entregar tudo aqui, que nós vamos ficar tristes. Vocês estão vendo, né, gente? Olha só. E eu que levo a fama do café, não tá de regime não, né, sapo? Vou contar pra Silvana. É fruta, sapo? Também. Também. Mas eu agradeço todo o carinho da Clarice e do Rian. Muito obrigada. Chegou aqui até nós. Olha, os testemunhos a gente já partilhou, Márcio, mas é só pra eu mostrar um pouco aqui da bancada. O sapo disse bem, é reta final, né, Cassiano? Então eu quero registrar a doação de algumas pessoas. Por exemplo, a Bernadette, ela e a mãe dela, a Edith Manzoli, eles são do Rio, Rio de Janeiro, ou Rio Bananal, no Espírito Santo, e enviou essas moedinhas pra ajudar a Canção Nova. Você tem aí também, né? Tem também, Val. É porque tá tão cheio que esparramou pra cá, viu? Mas esse aqui é do Darcy Oliveira, da cidade de Buritama, São Paulo. Chegou pra nós também a doação. E tem um porquinho branco aqui também, viu, Paula? Conta aí. Paula? Uh, meu Deus! Que isso? É saudade. É saudade. É porque eu sou bem parecida. Não, é porque realmente eu tô fazendo juiz aqui a Paula. Quem sabe ainda. Mas esse veio da Maria Elza Robânia, do Rio de Janeiro. Maria Elza, inclusive... Eu acho que o problema não é a Paula, é essa cadeira aí. Eu acho que... É a cadeira. O povo em confusão. Eu acho que deve... É essa cadeira. Não é, ô, Sábio? Verdade, verdade. É a cadeira. Mas, ó, Maria Elza, tá aqui, o seu porquinho chegou. Inclusive, tem uma cartinha que vai pra volta. Depois a Val vai ver com muito carinho, tá bom? É o povo de Deus mandando aqui a sua doação. Olha, eu quero mandar um abraço pra Shirley e pro Roberto. Eles são de Birigui, aqui no estado de São Paulo. Ao capricho. Inclusive, Sapo, eu tô com um que eu não trouxe ainda. É um cofrinho. Eu falei, gente, essas coisas o Sapo ama. Ele fica encantado com esses generosos. Olha aqui que lindo. Muito caprichado. Fizeram aqui do ladinho. Vou virar só pra vocês verem, ó. O furinho aqui pra colocar, ó. Obra de arte. Tem esse botijão e ele veio de presente mesmo, viu? Tá todo embalado. Foi a nossa amiga que enviou pra nós. É a Raimunda Flores. Raimunda, um abraço pra você. Deus abençoe. Esse aqui, olha, veio da Neuza. Neuza, um abraço pra você. Ela disse, esse generoso é pra Val. E pra bancada do Sorrindo pra Vida. Abraços pra todos. Tá pedindo oração. E a gente reza, sim, por você. Tem esse aqui, olha. Veio naqueles negocinhos de vitamina. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim que o Marcio Mendes é a vitamina do dia dela. Você lembra dessa, Marcio Mendes? A Jaqueline... Lembro. A Jaqueline e a Elisa também estão aqui, olha. Ela deixou pra gente. Inclusive, ela mandou uma toalha pra ajudar no bazar. A gente não tá mostrando ainda os artesanatos. Vocês estão percebendo que tem bastante coisa, viu? Mas Elisa e Jaqueline chegou aqui até nós. Muitíssimo obrigada mesmo por vocês nos ajudarem nessa missão de evangelizar. O Cassiano já vai trazer aqui a palavra. Mas eu queria só a frase do dia, né? O Márcio já deixou a palavra. Mas eu queria agradecer, Márcio, a Neuza, a Marli, o Sebastião e várias outras pessoas. Ó, Marinete, Renata, Carla, Maria, Nelly, outra Maria, Adileia. Elas fizeram aqui, olha, uma generosidade mesmo. Foram se juntando. Deu um valor de R$ 261,55 pra ajudar o projeto da EMIAL. Mas isso que eu chamo de Recata em Família. Então, muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Deixa o pedido de oração. Eles são da comunidade Nossa Senhora da Conceição, de Capim do Aimorés. Fica lá em Minas Gerais. Colocaram assim, é o nosso algo a mais para a vossa comunidade. Ô, gente, é muita generosidade. Tem mais aqui. Então, você que foi me entregando nesses dias, ao longo da semana, eu vou mencionando o teu nome. Deus lhe pague por nos ajudar. Quem não consegue entregar em mãos, pode fazer o Pix, porque é reta final mesmo. Pix.doação, arroba canção nova.com Corre lá, pegue seu aplicativo do banco e ajude a Canção Nova no dia de hoje. Por esses testemunhos, por essa espiritualidade, pela graça de Deus que transforma a nossa vida. A gente precisa de você. Pix.doação, arroba canção nova.com Confere lá, assim, a Rádio Canção Nova. O valor que você puder, você já contribui pra que esta obra siga em frente evangelizando. Deus lhe pague. Amém. E a gente, tomou a palavra? Vou repetir pra você aqui, vou tomar a liberdade, tá bom, Marcio? Salmo 37, de 1 a 9, tá bom? Correto, Marcio? É isso aí, certinho. Nossa, na bem, graças a Deus. Salmo 37, de 1 a 9. De 1 a 9, tome a sua palavra. Quero trazer pra você a frase do dia de hoje, tá bom? Que é de Santo Agostinho. E vai dizer assim pra nós. Olha que lindo, gente. Queres saber o teu valor? Olha para a cruz. Tu vales o Deus crucificado. Queres saber o teu valor? Olha para a cruz. Tu vales o Deus crucificado. Oh, meu Deus. Bora lá, né, Pathy? Preparar o nosso coração. Que Deus só começou. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva de bênçãos, derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vai chover no deserto do meu coração. Chuva de misericórdia. Vai chover, chuva de misericórdia. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover, chuva de misericórdia. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salmo 37, versículos do 1 ao 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Até o título eu quero que você escute, porque é importante. Esse título aqui da tradução da CNBB ficou ótimo para esse trechinho. Diz assim, entrega ao Senhor o teu futuro. Entrega ao Senhor o teu dia de amanhã. Até combina com a palavra que o Senhor nos inspirou ontem. Eu acredito que Deus queira despreocupar o coração de muitos de nós, viu gente? Porque a palavra de ontem apontava nessa direção a palavra de hoje. Também o Senhor nos pedindo para entregar o nosso futuro nas mãos dEle. E assim nos diz o Senhor. Não te irrites por causa dos maus. Nem invejes os malfeitores. Pois como o capim, vão ser logo cortados. E como o mato verde, vão secar. Espera no Senhor e faz o bem. Assim permanecerás na terra e terás segurança. Põe no Senhor tuas delícias. E Ele te dará o que o teu coração pede. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele. Que Ele vai agir. Fará brilhar como luz tua justiça. E o teu direito como meio-dia. Descansa no Senhor e nele espera. Não te irrites por causa dos que prosperam. Por causa do homem intrigante. Desiste da ira. Depõe o furor. Não te irrites. Só iria piorar. Pois quem faz o mal, será exterminado. Mas quem espera no Senhor, possuirá a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É simples, mas não é fácil. Porque se fosse fácil, não precisava a palavra de Deus nos chamar a atenção para isso. Não é fácil, mas é o que eu preciso fazer. Não é fácil, mas é a parte que cabe a você, meu irmão. Porque você é um homem de Deus. Porque você é uma mulher de Deus. Porque você tem o Espírito Santo no seu coração. Porque o seu destino é o céu. Porque nós não fomos feitos para ruína, para desgraça, para destruição, para morte, para inferno. Nós não fomos feitos para isso. Porque somos de Deus. Porque queremos ir com Deus. Esta palavra é para nós. Márcio, tem gente que não dá a mínima para uma palavra como essa. Essa escolha cabe a essa pessoa. E um dia ela vai prestar contas a Deus pelas escolhas que ela fez. A mim e a você cabe agirmos conforme a nossa boa consciência. E irmos com Deus na direção que Ele nos aponta. E o que é que o Senhor está dizendo para cada um de nós agora? Nessa hora, nessa hora, antes do começo dos nossos trabalhos. Antes das nossas reuniões. Antes do nosso encontro com as pessoas. Ou talvez, né, até logo após. Uma conversa que você já teve hoje de manhã. O que o Senhor está nos dizendo? Não te irrites por causa de gente má. Não te irrites por causa de pessoas que estão conduzindo mal à própria vida. Não te irrites por pessoas, por causa de pessoas que têm usado de malícia contra você. Nem invejes os malfeitores. Porque a gente entende que inveja é a gente querer ser como uma pessoa, né? Não, inveja não é isso. Inveja é nós desejarmos o mal por causa do bem que aquela pessoa conseguiu. E como aqui é malfeitor, o malfeitor é aquele que conhece o bem e consegue benefícios através dos seus malfeitos. Você deu bem agora. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que isso tem dias contados. E às vezes por causa de essa pessoa ter conseguido algum benefício, alguma vantagem, através das suas más intenções e a sua má conduta, pode ser que a gente fique com inveja, desejando o mal para a pessoa por causa dessa conquista que ela teve. Olha, não te irrites por causa dos maus, nem invejes os malfeitores. Pois como o capim, vão ser logo cortados. E se você inveja, você se une a ele naquilo que ele está fazendo. A palavra de Deus nos diz isso. Não queira estar nesse lugar. Não fique olhando para a pessoa no sentido de dar razão para ela, de que através do mal a gente se dá bem na vida. Porque às vezes com o coração amargurado a gente diz, né? Não é da boca para fora porque sai do coração. A gente diz, é, quem se dá bem na vida é quem faz o mal mesmo. Eu também vou começar a fazer coisa ruim, porque parece que só quem faz o que não presta é que sobe na vida. Se a gente não disse, a gente já foi tentado a pensar desse modo. Mas a palavra do Senhor nos diz, ir por esse caminho é caminhar na direção da foice. Logo serão cortados. Como o mato verde vão secar. Então, o que faço eu? O que faço eu? Com as situações angustiantes que me encontram. O que faço eu? Diante da minha rotina que não muda nunca. Nem sempre são problemas que nós enfrentamos. Por vezes o que nós enfrentamos é uma vida que parece não mudar muito. Olha, não é fácil aguentar a monotonia da vida não. Tem horas que a nossa vida fica monótona. E pode ser que você pergunte, o que é que eu faço? As coisas não estão ruins, mas parece que não melhoram, não mudam. Eu estou cansado, um sentimento de infastê. Olha o que o Senhor nos diz, espera no Senhor e faz o bem. É assim que você vai permanecer. É assim que você vai permanecer. É assim que você não vai passar. É assim que você vai encontrar segurança. Esse medo que você tem do futuro, você vai encontrar o remédio para ele fazendo duas coisas. primeiro esperando em Deus. É de Deus que te vem a sua esperança. Não é da sua excelente aplicação, dos talentos que você tem. A sua esperança vem de Deus. O seu socorro é o Senhor. Quem me protege a Deus que não dorme, que não pisca. Que não vacila. É de Deus que vem a minha segurança. Não é do meu colega. Não é do meu patrão. Não é do meu vizinho. Nem do meu pai. Nem da minha mãe. A minha segurança vem de Deus, que é por mim. Quando ninguém mais consegue ser. Primeira coisa, diante até da tentação de buscar benefícios por meios errados. Tenha paciência e espere em Deus. Porque o que vem de Deus é sólido, não passa. Quem espera em Deus, vai permanecer na terra. E terá segurança. Permanece de modo seguro. Tem solidez. Deixa um legado. Então, para isso, espera no Senhor. A primeira coisa. Pôr em Deus a sua esperança. E a segunda. E faz o bem. Enquanto você espera, tem algo que precisa ser feito. Enquanto eu não vejo se realizar diante dos meus olhos. Aquilo que eu até gostaria que fosse já. Mas quer Deus que eu espere. Enquanto eu espero, eu não me desespero. Enquanto eu espero, eu não copio as más atitudes daqueles que aparentemente estão se dando bem, bem ligeirinho, né? Não, enquanto eu espero, eu faço o bem. Eu faço o que é certo. Eu espero com confiança. Porque a minha recompensa vem de Deus. E se não vem de Deus, eu não quero. É assim que você permanecerá na terra. E que você terá segurança. Põe no Senhor as tuas delícias. Deus precisa ser o deleite do nosso coração. É em Deus que eu preciso encontrar o meu prazer. Porque quando eu encontro em Deus o meu prazer. Essa gana, gente. Essa fome de ter coisas. Essa gana de ter fama. Essa gana que a gente tem de querer agradar todo mundo. De ser aplaudido por todo mundo. Isso não faz mais diferença para nós. Porque quando eu ponho em Deus o meu prazer. Deus me satisfaz. Só em Deus você vai encontrar a sua satisfação. E enquanto você põe em Deus as suas delícias. Olha que interessante. Quando Deus se torna o grande tesouro da sua vida. Enquanto você encontra nele o seu prazer. Ele encontra em você o prazer dele. Aí ele tem prazer em te dar o que o seu coração pede. Quando Deus é o primeiro em sua vida. Você descobre que ele te dá prioridade. Ele te põe por primeiro também. Enquanto você encontra em Deus o seu prazer. Deus faz questão de te mostrar que ele tem prazer em estar com você. Enquanto você se esforça para fazer o que ele pede. Ele te dá o que o teu coração pede. Como é que vai ter medo do futuro quem vive assim? Não tem. Quando você descobre verdadeiramente que o Senhor é a sua segurança. Você perde o medo do futuro. Da morte. Da doença. Esse fim de semana eu encontrei em Brasília. Um amigo muito querido. O Marcos. Do grupo de oração Reino do Amor. Que quando eu estava começando ali. A minha caminhada com Jesus. Logo em seguida nós nos conhecemos. Eu já participava do grupo de oração. Quando o Marcos passou a participar um pouquinho depois. E apesar da distância e de nos falarmos pouco. Uma grande amizade existe entre nós. Entre eu e ele. E o Marcos enfrentou um câncer no cérebro. Que pelos médicos. No comecinho da pandemia. Que pelos médicos ele não teria mais que três meses de vida. Mas já vão lá dois anos e ela vai pancada. E ele está aí. E quando ele descobriu o câncer. Ele não se desesperou. Câncer no cérebro meus irmãos. Ele não se desesperou. Ele chamou a sua esposa. Ela me contou isso antes de ontem. Ele chamou a sua esposa e disse para ela. Meu bem. Se eu ficar com sequela. É para a minha santificação. E eu pude rezar por ele. E quando eu o abracei. Nós nos emocionamos. Ele e também eu. E eu percebi muita coisa naquele homem. Naquele meu amigo. Menos uma coisa. Eu percebi. Isso eu não percebi. E não percebi porque não havia isso nele. Medo. Marcos não estava com medo. Nem de sequela. Nem de câncer. Nem da morte. Porque quando nós temos Deus. Não significa que nós não vamos passar. Por aquilo que muita gente passa. Gente de Deus enfrenta câncer. Gente de Deus enfrenta a dor de um filho. Que se desvia. Gente de Deus. Gente santa. Tem situações de suicídio na família. Infelizmente. Mas tem. Gente de Deus. Às vezes. Passa pela doença da depressão. Sim. Gente de Deus. Não é? Então. Ser de Deus. Não nos impede de enfrentar. Os desafios. As provações. As tribulações. Que o ser humano enfrenta. Mas quem tem Deus. Não tem medo. De nada. Em vez de ter medo. Tem algo que a palavra de Deus. Chama de. Temor de Deus. O temor de Deus. Tira os nossos medos. Porque o temor de Deus. É um respeito tão profundo. É um amor tão grande por Deus. Que se a gente pode chamar de medo. Nosso único medo passa a ser. Ofender a Deus. Perder a amizade de Deus. Sabe o que é o temor de Deus? É aquele santo receio. De perdermos a amizade de Deus. Por culpa própria. Então tudo aquilo que desagrada a Deus. A gente quer evitar. Quando nós fazemos isso gente. Nós experimentamos o céu aqui na terra. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele. Que ele vai agir. Veja. Não é espera nele. Para ver se ele vai agir. Não é entrega a ele. Espera nele. Talvez ele haja. Não. Não meu irmão. Entrega ao Senhor o teu futuro. Abandone o teu futuro. Nas mãos de Deus. E enquanto isso você faz o que? Vai fazendo o bem. Se você perguntar a mim. Eu aprendi a viver assim. Com a palavra de Deus. Sinceramente. A minha preocupação não está no dia de amanhã. Eu sigo fazendo o bem hoje. Tenho planos. Tenho projetos. Nossa canção nova é tão linda gente. Tão grande. Tão desafiadora. Todos os dias nós temos projetos. Mas nós não estamos apegados aos nossos projetos. A gente faz o melhor que nós podemos fazer no dia de hoje. Quem está ocupado com o dia de hoje. Fazendo o bem. Não tem tempo para ficar pensando no futuro. Não tem. Nós construímos o futuro no dia de hoje. Entrega ao Senhor o teu futuro. E vai fazendo o bem. Espere de Deus. O melhor para você no seu futuro. Que Ele vai agir. O Senhor agirá e não falhará. Fará brilhar como luz a tua justiça. O que você fez de bom. Deus vai fazer resplandecer. E o teu direito como o meio dia. Fique em paz. Porque o seu direito está segurado por Deus. Não é assim. Às vezes a gente tem que enfrentar um processo na justiça durante anos. Lá na frente vem. E às vezes o que vem lá na frente. Vem na hora que você precisa. E vem com todas as correções. E o que no começo foi para você o mal. Lá na frente se transforma num bem. E isso eu estou falando da justiça humana. Aquele direito que você tem. E que foi lesado. E que você pôs em Deus. E de Deus você espera a resposta. Vai chegar meu amigo multiplicado. Multiplicado pelas lágrimas que você derramou. Multiplicado pelos cansaços que você enfrentou. Multiplicado pelas vezes que você rezou, rezou e rezou. Sem ver resposta imediata para aquilo que você pedia. Um dia você vai receber tudo o que você pediu a Deus. Multiplicado por tantas vezes quanto você suplicou e esperou. Então, irmão, descansa no Senhor. Não é descansar as pernas, os braços, as costas. Não é descansar, é desistindo das coisas de trabalhar. Não. Descansa a alma. Descansa o coração. Porque o que cansa a gente muitas vezes é a nossa cabeça e o nosso coração. Eu conversando com a minha esposa, depois de um dia muito cansado. E a gente falava, ela disse, é, não foi o esforço físico. Foi a situação, a situação particular que a gente viveu. Isso é que desgasta, que cansa. Verdade. Verdade. O trabalho é o trabalho que a gente está acostumado. O cansaço do trabalho, gente, é aquele cansaço gostoso que você deita na cama e a cama te abraça. Ou o cansaço bom. Mas aquele cansaço da alma, da cabeça, da preocupação, aquilo a cama não consegue devolver para a gente o descanso. Para essas coisas, só em Deus a gente pode descansar. Tá, e aí você e a Rosa fizeram o quê? Pegamos aquela situação e depositamos em Deus. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te rites por causa dos que prosperam na maldade. Por causa da pessoa que fica causando entrega. Não te rites por causa disso. Não te desgaste com essas coisas. Olha, na hora a gente fica até desgastado, gente. Mas a gente tem que se dar a oportunidade de só se desgastar até a gente se dar conta. Hora que eu notei que eu estava desgastado, já sacudi o lombo, já joguei aquilo para longe de mim, já pus em Deus a minha confiança e bola para frente. Olha aqui ó, conselho de ouro esse de agora, tá bom? Você que está revoltada, você que está indignada, se sentindo vítima de uma injustiça, de uma humilhação. E você está entre a tristeza e a raiva. Um monte de projeto ruim passando pela sua cabeça, maquinando o que você vai fazer para que quem te fez sofrer sinta também a dor. Para você, minha querida, desiste da ira. Desiste da raiva. Põe de lado essa fúria. Não te rites, só irá piorar. Meu amigo, você que está aí ó, a ponto de bala para poder ir a forra, para desforrar o que fizeram. Você que está esperando, mas não em Deus. Porque tem uma espera que não é em Deus. A espera da tocaia. Você que está aí, é, tocaiado. A espera do momento para dar o troco. Você que está aguardando em silêncio, mas preparado para dar o golpe. Até a pessoa que você pretende retalhar, não sabe. Parece que está caindo no esquecimento. Mas você sabe. E Deus sabe. Não vale a pena, irmão. Põe de lado isso. Por Deus. Se não por você. Por Deus. Desiste da ira. Põe de lado essa fúria. Essa irritação. Não te rites. Porque com a sua irritação, essa situação só vai piorar. Esse mal que você devolver vai voltar. Põe isso de lado. Porque quem faz o mal, olha o que encontra. Quem faz o mal, encontra o extermínio. Quem faz o mal é exterminado. Mas quem espera no Senhor, vai possuir a terra. Quem espera no Senhor, vai receber mais do que consegue abraçar. Eu te pergunto. Não vale a pena por isso? Gente, nós vivemos num mundo de medos. Nós vivemos num mundo de inseguranças. Nós enfrentamos medo da morte. Nós enfrentamos medo de passar necessidade. A gente que é homem, e que é homem comprometido. Nós temos receio de fazer nossa família passar necessidade. Isso se chama responsabilidade. Quanto pai aí trabalhando, até mais do que dá conta. Pelo medo de passar necessidade, de ver a sua família passar necessidade. Quem de nós não luta com medo da solidão? E diante de todos esses receios que nós temos do futuro, não é? Quantos irmãos aqui na Canção Nova, devem ter vivido essa angústia? Meu Deus, eu estou aqui há tantos anos. O que será da minha vida se eu não aguentar ficar até o fim? Será que eu vou ser fiel a Deus dentro da Canção Nova, até o fim? Será que essa vocação é para mim até o resto da vida? Aí a gente olha a beleza e o desafio da nossa vocação, e a gente olha a fraqueza que nós carregamos. A gente olha os nossos cansaços, a gente olha os nossos pecados, a gente olha as tentações que nos cercam, e nos perguntamos, será que eu estarei bem todos os dias, para resistir sempre às tentações? Imagine se eu sair, o que será da minha vida? E se eu sair numa idade em que eu não tenho mais força, fôlego para trabalhar, onde esse mercado de trabalho não me absorve mais? Mesmo numa obra de Deus, nós podemos ficar com medo. Será que se eu sair da Canção Nova, os irmãos que eu tenho aqui dentro não vão virar as costas para mim? Não vão ficar chateados comigo? Deus o livre ainda, se eu faço, por causa de algum erro, algum pecado que cometi? Que medo, que angústia! Todos nós lutamos com isso, gente. Não é, às vezes dentro do casamento, a pessoa olha para o marido, olha para a esposa e diz, será que eu vou aguentar ficar com essa pessoa até o fim da minha vida? E se eu não der conta? E se a coisa entre nós não terminar bem? Será que a minha família vai aceitar? Será que a família dele, a família dela vai aceitar? Será que os nossos amigos vão aceitar? Será que eu não vou perder os meus amigos? E olha, ainda mais, tem gente que é tudo costurado. A amizade com o emprego, com a família, é filho, é filho não, é empregado do sogro, não é? É sócio do cunhado. E aí fica aquela angústia, como é que vai ser? Olha, se nós formos dar atenção a todos os nossos medos, nós vamos ficar loucos. Faça o que então? Comece a confiar em Deus, a confiar de verdade, a esperar de Deus a luz para cada dia, em cada coisa que você faz. E alinge o mal para longe de você. Faça o que é bom. Se você fizer sempre o bem, você não vai ter o que temer de pessoa alguma, mas se você fizer o mal, você vai ser vítima do seu opressor. Você vai virar refém de quem não te quer bem. Mas se você fizer o bem, ser humano nenhum terá domínio sobre você. Sobre você, só Deus. Espera no Senhor e faz o bem. É o único jeito de ter segurança. Olha, é a palavra de Deus que está dizendo isso para você. A sua segurança virá, primeiro, da sua confiança em Deus e segundo, do bem que você faz. Vai por esse caminho, meu querido, e o seu medo vai derreter igual uma pedra de gelo ao sol do meio dia. Daqui a pouquinho, uma pedra de gelo ao sol do meio dia não dissolve de uma hora para a outra, mas vai dissolver. Cada vez menor, cada vez menor, a hora que você perceber essa sua insegurança, não existe mais. E o melhor, muita coisa boa aconteceu para você. Porque enquanto a gente vai confiando em Deus e fazendo o bem, o bem vai se aproximando de nós. Gente boa vai se aproximando de nós. Portas e janelas vão se abrindo para nós. É isso que nós podemos fazer. Porque o ser humano não dispõe da sua vida. Sua vida está nas mãos de Deus. Você, a gente diz, quem manda na minha vida sou eu. Você não manda. Você não manda nem no seu nariz, porque se você mandasse no seu nariz, ele não escorria. Nem no seu nariz você manda, meu amigo. A gente não dispõe da nossa vida. E se a gente dispusesse da nossa vida, a gente não ficava doente. A sua vida está nas mãos de Deus. O máximo que você pode é cuidar dela. E cuidar dela é bom. Aliás, eu digo isso para todos nós que estamos aqui. Cuide da sua vida. Nos dois sentidos que você entendeu. No duplo sentido desta palavra. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Mas a sua vida não está nas suas mãos. A sua vida está nas mãos de Deus. Você está vivo porque Deus quer. E Ele tem o poder de tirá-la e de dá-la. Você, olha, até pode dizer assim, Márcio, mas a minha vida está nas minhas mãos. Se eu quiser, eu tiro a minha vida. Você pode até tirar, mas você não pode retomar. O único do qual a palavra de Deus diz que tem o poder de dar a vida e retomá-la foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele deu a vida e Ele ressuscitou. Você pode até tirar, mas você não pode retomar. Sua vida está nas mãos de Deus. E se você percebe que a sua vida está nas mãos dEle, meu amigo, vai com Ele. Entrega ao Senhor o teu futuro. Ou como diz numa outra tradução, entrega a Deus a tua sorte. Não é? Tem gente que acredita na sorte. Eu também acredito, só que a minha sorte tem nome. A minha sorte se chama Jesus Cristo. Deus é a minha sorte. Eu não acredito nesse negócio de azar. Coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo. Acidentes acontecem para todo mundo. Então você não acredita de sorte, assim, não, não. Eu acredito na divina providência. Eu acredito que a mão de Deus está conosco. Entrega nas mãos da providência o teu futuro. Espere em Deus que Ele vai agir. E se Ele não agiu, é porque a hora não chegou. Porque quando chega a hora, Ele sempre age. Entregar a sorte não é cruzar os braços. Porque a sorte também tem suas regras. E para o homem de Deus, a sorte não é tão cega assim não, viu? Porque tem gente que acha isso, que a sorte é cega. Né? Para o homem de Deus, a sorte conta com a ajuda do esforço. Coisas boas acontecem para quem se dedica. Coisas boas acontecem para quem faz o bem. Por isso que a palavra de Deus está nos dizendo, faz o bem e faz bem feito. Não é só fazer o bem, é fazer bem feito. Eu estou cercado de gente que faz o bem. Mas de vez em quando, quando a gente encontra alguém que faz o bem mal feito. Olha gente, não dá. Entende? Não dá. Eu não tenho mais tempo na minha vida para gastar com quem quer fazer coisa mal feita. Não tenho. Se é que a pessoa quer fazer mal feito, vai fazer sozinho. Porque se vier para fazer comigo, tem que fazer bem feito. Então não é fazer apenas o bem. Faz o bem e faz bem feito. Porque a sorte favorece as pessoas que se preparam. As mentes preparadas. Queria tanto arrumar um namoro bom. Você está preparado? Queria tanto um bom marido. Você já se preparou para isso? Porque quando a gente não se prepara para algo, a gente estraga a oportunidade. Imagine que chega um momento para você assumir um cargo, num lugar assim espetacular, sonho da sua vida. E quando a oportunidade chega, você não está preparado. Você não só não vai ficar no cargo, como vai ser demitido. Então em vez de ter sido uma sorte a sua promoção, foi a sua ruína. Porque gerou a sua demissão. Olha como despreparo contamina a sorte da gente. Você está preparada para o marido que você quer? Você está se preparando para encontrar a sua esposa, a mulher da sua vida? Você está preparado para receber essa graça que você está pedindo para Deus? Porque a sorte favorece aqueles que se preparam. E alguns se contentam em cruzar os braços, esperando que as coisas caiam do céu. E que a sorte age em seu lugar. Gente, quem é sábio, quem tem juízo, quem é sensato, vai muito além disso. Quem é sensato, vai além com uma audácia, mas uma audácia cautelosa. Porque amparada pela coragem e pela retidão, coragem para fazer as coisas, retidão aqui é faz o bem e faz o bem feito. O que a audácia faz? A pessoa audaciosa espera um momento oportuno. Que Deus dá. Sua hora vai chegar. Porque Deus dá oportunidade para quem tem as mangas arregaçadas, para fazer um bom trabalho. A pessoa audaciosa em Deus, ela fica ali, se a gente pode dizer assim, numa boa e saudável ansiedade. Ela está ali afoita para fazer o bem, mas ela segura, ela aguarda a espera da oportunidade que Deus dá. Então eu pergunto a você, você está preparado para receber o que você tem pedido para Deus? Você está preparado para receber o que você tem pedido para Deus? Vai ao encalço do bem. Persiga o que você precisa com determinação, mas a partir de Deus e contando com Deus. Porque Ele dará o que o seu coração deseja. Quem pensar direito, quem tiver juízo, quem tiver bom senso, vai ter um único plano de ação. Que é virtude e prudência. Virtude é o que? Bons hábitos. A virtude se faz com a prática de a gente ficar sempre repetindo o bem. Vamos dizer assim, a virtude é um vício do bem. Só que o vício escraviza, por isso que a gente não usa esse termo. É você fazer o bem com tanta naturalidade, que você passa a fazer até sem ver o que você está fazendo. Isso é virtude. E quando você alia a sua virtude à prudência, esse é o melhor plano de ação que você vai encontrar na sua vida. Pois a sorte e o azar, eles se acham na prudência e na precipitação. Quem é prudente? Quem sabe aguardar o momento certo, fazendo o que é certo. E com a graça de Deus, esse é prudente. Aí o que acontece para ele? Os outros chamam de sorte. Cassiano teve uma sorte. Não teve não, ele se preparou, ele se esforçou e foi com Deus. E às vezes alguém se arruina e a pessoa diz assim, fulano teve um azar. Aí eu pergunto a você, será que não foi precipitação? Será que não foi agir sem pensar? Saber esperar em Deus, meus queridos. Põe no Senhor tuas delícias. Tem prazer em fazer o que agrada a Deus. E Deus terá prazer em te dar o que o teu coração pede. Descansa, repousa no Senhor. E nele espera. Descansa a cabeça. Mas põe o coração pra trabalhar. E o principal trabalho do seu coração é amar. A gente ama, vai prosseguindo. E a graça de Deus vai nos guiando e vai nos amparando. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Nós queremos ao final desta partilha, ao meio desta partilha. Nós queremos colocar em tuas mãos o nosso futuro. Quero colocar diante de ti as minhas angústias. As minhas preocupações. Que esta palavra veio acalmar. Que esta palavra veio acalentar. Senhor, eu te peço que teu Espírito Santo venha confirmar dentro de mim. A verdade que eu ouvi por meio desta palavra. E da proclamação que foi feita. Senhor, confirma para que esta certeza me impulsione na direção do que é certo, do que é bom. E que eu possa descansar na confiança de que aqueles que fazem o bem jamais serão desamparados por ti. Eu não serei desamparado por Deus. Não serei. Eu quero depor. Eu quero dispensar. Eu quero desistir de todo o mal agora. Diga isso. Diga em voz alta. Eu desisto do mal. Eu desisto da ira. Eu desisto da vingança. Eu desisto de pagar com o mal, o mal que me foi feito. Eu desisto. E eu escolho o bem. Eu escolho fazer o que é certo. Eu ponho o meu futuro nas mãos de Deus. Meu futuro não será determinado pelo que as pessoas fizeram contra mim. Não será determinado pelo que os outros fizeram de mal contra mim. O meu futuro está nas mãos de Deus. Eu confio o meu futuro nas mãos de Deus. E aceito de Deus tudo o que me vier. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você que está com lágrimas nos seus olhos. Porque o Espírito Santo está dizendo para você que é isso mesmo. Diga obrigado, Senhor. E fique em paz. Porque você vai ver como Deus recompensa os que o obedece. Obrigado, Senhor. Então temos isso, selando este momento de partilha. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Para terminar, eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu sempre te amarei. Meu Deus, meu Deus, meu tudo. Eu te amo, ó Deus. Nós te amamos, Senhor. Em ti nós confiamos e colocamos toda a nossa esperança. Porque aquilo que vem da parte de Deus sempre nos fará bem. Louvado seja Deus por essa palavra. Nossa, Márcia, eu me recordei tanto da minha avó, né? Hoje que a gente está fazendo memória do dia dos avós. Porque se tem um aprendizado que eu nunca esqueci da parte dela, uma mulher muito sábia, dona Flores Bela Monteiro. Uma mulher muito de Deus. Minha avó sempre falava isso para todos nós, seus netos. Dizia assim, viu, Val? Na vida não existe sorte. Existe oportunidade. Você precisa estar preparado para ela. Sábia a sua avó. Lembro disso. Todas as vezes que ela pegava, principalmente o nosso boletim da escola, né? Para olhar as notas e tudo mais. Sempre vivia, trazia essa palavra. Era repetidamente, né? Por isso que foi gravado na minha mente, no meu coração, algo muito sábio, de fato. Na vida não existe sorte, não. Viu, Juninho? Ela não chama de Juninho, né? Existe oportunidade. Existe oportunidade e você precisa estar preparado para ela. Amém. Que o Senhor nos prepare. E é claro, né, gente? Nós precisamos mantermos ativos. Porque as vezes a gente fica esperando que só Deus faça a parte dele, a gente não faz a nossa. A parte de Deus já está garantida. Então vamos nos colocar em ação, tá bom? Eu começo com todas as partilhas aqui, tantos pedidos de oração, mas eu queria convocar toda a família Canção Nova, todo o povo de Deus, inclusive aqui no Instagram, e vários irmãos evangélicos participando. Se eu não me engano, uma irmã evangélica que se chama Maria Cristina Ladisval. Eu não sou sócia, mas estou mandando a oferta para Canção Nova, porque a TV fica ligada aqui em casa. Não abro mão de vocês. Então obrigada a todos os nossos irmãos do Brasil e mundo afora rezando conosco. Mas eu quero começar esse momento da interação com uma partilha e um pedido de oração do nosso amigo Pastor, que eu brinco aqui que é publicamente anônimo, né, Pastor? Um abraço para o Senhor, mas ele diz assim, Irmã Valdênia, minha esposa está passando por um gravíssimo momento de saúde, onde por várias vezes os médicos já disseram que não há mais nada o que fazer. Porém, Deus sempre faz além dos médicos. Afinal, como está na inscrição do Salmo, na Bíblia dele, ele disse que é 91, no número 14, e como está na medalha das duas cruzes, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Agradeço e conto com as orações, as preces, as intenções, as rezas de todos vocês. Precisamos de um grande milagre. Muito obrigada pela vida de todos vocês. E ele assinou, como eu brinco com ele, né, do seu amigo Pastor, publicamente anônimo. E ele deixou aqui o nome da esposa, mas também vou preservar. Um abraço para o Senhor e conto com as nossas orações. Peço para os meus irmãos da bancada, todos nós da família Canção Nova, nos unirmos nesta intenção, tá bom? Para que, de fato, as nossas orações e o nosso amor, nossa prece, chegue até eles. Amém. E aqui, tantos... O Cassiano falou da avó dele, eu quero aproveitar e abraçar as fofurices da melhor idade, né? Porque tanta gente dizendo aqui, Val, e o dia dos avós, você não falou. Então eu vou falar e vou homenagear nessas fofurices, que eles são lindos. Vocês vão gostar de ver a foto, gente. Estão combinando com você, Cassiano. É mesmo. Uma duplinha aqui, olha. Bom dia, Val, sou Daniele, de Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo. Sou sócia e evangelizadora porta-a-porta da Canção Nova. Estou enviando a foto das minhas fofurices da melhor idade, como você fala. São os meus pais, o Leonel e a Mercedes. Leonel Balan e Mercedes Balan. Pois esse mês de julho, além dos dois fazerem aniversário de vida, irão comemorar 48 anos de vida matrimonial amanhã. Então já estou antecipando os parabéns, tá bom? E ela diz, e são avós maravilhosos do Matheus e do Pedro. Então, para homenagear todos os avós, as fofurices da melhor idade, conheçam aqui, olha, gente, que coisa mais linda. Família Balan está aqui, ó. Pois é. E eles estão de quê, Marcelo? Combinando ali com o Cassiano, estão com o moletom na cor grafite mescla. Ficou bonito. Ficaram bonitos, não é? Eu estou dizendo, gente, o vestuário da Canção Nova veste toda a família. Do bebê até o vovô e a vovó, que coisa mais linda, né? Mais uma vez, um beijo para eles. Como eu disse que é toda a família, vou apresentar para vocês o Ícara, que é o pai, tá bom? O Ícaro Carvalho. E ele está todo orgulhoso, com o filhão nos braços aqui. São do Sergipe. Aqui. E está com a medalha das duas cruzes também. Tem várias versões, tá? Tem o moletom que todos eles estão usando, mas tem camiseta manga longa. E tem aqui, olha, esta que é a camiseta branca. Eu chamo de clássica, ok? Quem não tem, por favor. Esse é um clássico do vestuário Canção Nova. E o filhão ali nos braços também, com o bode. Beijo para vocês. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso programa Sorrindo para a Vida. Tem mais fotinhos, mas eu não consigo mostrar todas agora, porque eu faço questão de mencionar as pessoas que estão participando conosco, assumindo mesmo a ponta aqui do projeto da Mialmas, para a gente levar adiante. Gente, não vamos nadar, nadar para morrer na praia, né? Então, todo mundo aqui, ó, puxando um fôlego, buscando algo a mais, buscando apoio da família, dos amigos, para a gente alcançar os 100%. Então, a Maria Carmélia está junto conosco, o Raimundo Conceição, Noemi Brito, a Elucido Santos, Regina Selma, a Lúcia, o Cláudio Rodrigues, inclusive o Cláudio disse assim, Val, eu estou aí na campanha dos 20 reais pelo programa, tá bom? 20 anos do Sorrindo. Ele disse, então estou mandando pela minha esposa e pela minha sobrinha, que é a Rafaela, sócia Kids também, né? Cláudio, muito obrigada. Então, ele mandou 60 reais para ajudar. Tem aqui também a Catuane Chaves, ela mandou 50 reais, Márcio. Ela falou assim, Val, eu queria entregar nas mãos do Márcio, porque eu estive no encontro com ele lá em Brasília. Mas não foi possível, chegou aqui, viu, Márcio? Muito obrigada, viu, Catuane? Também está aqui junto conosco com a Andréia, ela falou, Val, eu também estou nessa onda do Pixidade. Como eu vou fazer 36, ela falou, não, eu tenho 36, então eu já estou contribuindo nesse valor, tá bom? Ela diz, em outro momento, manda o testemunho. Andréia, já estou esperando o seu testemunho. Também está aqui juntinho conosco a Odete. Aliás, a Odete não, a Cirlei, a Odete é a mãe. A Cirlei diz assim, Val, minha mãe Odete assiste o Sorrindo para a Vida há muitos anos, se tornou sócia e através dela eu também me tornei sócia e acompanho também. São tantas graças que recebemos, que se fosse listar, teríamos de utilizar vários programas. Somos muito gratas a Deus e ao Sorrindo para a Vida, porque nos ensinou a viver na fé. Gente, isso não tem preço. Digo para vocês, aprender a viver na fé é o melhor ensinamento que a gente pode dar a um ser humano, viu? Melhor saber, melhor do que ler e escrever, estou dizendo. E aí ela disse assim, estou ajudando também aqui no valor de 20 reais, mandou um abraço para todo mundo, obrigada, viu Cirlei, Deus a abençoe pela tua ajuda. Marcio, um testemunho lindo, inclusive já pedi a você, que tem tantos, vou trazer alguns da Medalha das Duas Cruzes também, mas eu queria aproveitar a doação e a partilha da nossa amiga, que ela fez uma experiência com Eu Lhes Trago Melhora e Cura. E ela diz assim, Val, em 2 de abril de 2020, eu enviei para você uma foto falando do livro Eu Lhes Trago Melhora e Cura, onde eu fui tocada, porque eu estava muito triste por não receber o corpo de Cristo. Hoje eu quero falar para você das maravilhas que este livro trouxe na minha vida, maravilhas que o Senhor fez a partir dessa leitura. No mesmo mês que eu descobri que eu estava grávida, de dois meses, e ela diz, vou resumir porque a história é longa. No dia 13 de agosto, eu convidei meu esposo para que a gente recebesse o sacramento, porque de fato nós só morávamos juntos. Era praticamente impossível dele aceitar, mas através das orações também desse livro, Deus fez uma libertação na vida do meu esposo. Ele aceitou participar do casamento comunitário. Nós não tínhamos condições financeiras, mas Deus caprichou em cada detalhe. Quando nossa filha completou um ano, nós estávamos casados. E ela disse, eu já ia me esquecendo de falar, meu esposo não era batizado. Então foi uma graça dobrada, porque ele recebeu os outros sacramentos. E para finalizar, depois de 4 anos sem trabalho, entregando currículos para todo lado, Deus me deu a graça, através de um pedido de oração enviado à Canção Nova, de passar num processo seletivo. Fui chamada e já estou trabalhando. Envio para vocês a metade do meu salário, porque Deus tem nos abençoado com muitas graças. E é por todas essas graças que eu estou também fazendo com que pessoas recebam a graça de Deus. E ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E é tanta gente participando. Deixa eu só contar um curtinho. Da Alessandra, ela é aqui nossa vizinha de Taubaté, no Vale do Paraíba. Ela diz assim, é a respeito da medalha das duas cruzes. Bom dia, bancada. Sou sócia pelo débito automático. E amo os produtos de evangelização da Canção Nova. Sempre que posso, estou adquirindo. Meu testemunho é a respeito da medalha. Eu tive por muito tempo depressão e síndrome do pânico, horrível. Teve dias de querer me matar, para não sentir aquela sensação de pânico. Quando ouvi os testemunhos sobre a medalha, pensei, vou fazer a experiência. Comprei para mim. E quando eu sentia as dores, as crises, eu grudava na medalha. Mesmo quando eu não tinha forças para rezar. E quando eu tinha, eu proclamava a oração. Hoje posso testemunhar. Já faz dois anos que não tenho mais pânico. Uso a medalha, a camiseta, o moletom. Comprei para o meu marido. Divulgo para as pessoas. Porque de fato eu fiz a experiência da libertação de Deus em minha vida. E ela também disse, Cassiano. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Val, eu vou pedir você o favor de enviar para mim esse testemunho. Claro. Porque ele tem uma peculiaridade. Porque quando Deus inspirou essa medalhinha, inspirou inclusive por causa da experiência de um santo. Que no meio da crise, ele não conseguia rezar. Exatamente como ela disse. Então o que ele fazia? Ele segurava aquela oração que ele trazia junto do peito. E ficava com ela ali apertada, batendo contra o peito. Como quem diz, eu não consigo dizer uma palavra. Mas o que eu tenho para te pedir está aqui, Senhor. E exatamente o que ela disse. Quando eu podia e conseguia, eu rezava dizendo, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E quando eu não conseguia, eu ficava ali agarrada com aquela medalha. Não é a medalha. É agarrado com Deus pela força da oração. Então louvado seja Deus também por esse testemunho. Bendito seja Deus. Quero fazer aqui um convite para aqueles que participando aqui do Sorrindo para a Vida, tem um grande desejo de aprofundar a sua fé, a sua experiência com o Senhor. Então quero convidar você para vir aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, fazer uma experiência de oração no nosso auditório. Aprofundamento, experiência de oração. Uma vida nova em Cristo. Dos dias 2 a 4 de setembro, então está chegando aí, dá o seu passo rapidinho, porque são vagas limitadas, porque o nosso auditório, ele não é muito grande, então já garanta ali a sua vaga. De 2 a 4 de setembro, no Auditório São Paulo. Márcio Mendes, Padre Alex Freita, Padre Ricardo Rezende, Antonieta Salles, Geraldo Fiúza, Fábio Lira, Professor Filipe Aquino, Padre Francisco, Fábio Vieira, entre outros, em meio aqui a nossa programação. E agora, entre esses nomes aqui, você pode também acrescentar o seu, tá certo? Deus abençoe você. Ah, coisa boa, já está passando para você na telinha, você pode depois tirar maiores informações, acessando eventos.cancionova.com, tá bom? Olha que oportunidade maravilhosa, gente, o aprofundamento presencialmente. Então, reforço aqui o convite do Márcio, são vagas limitadas, então não perde tempo, tá bom? Família Canção Nova, vamos mostrar aqui o nosso percentual, trazendo aqui o resultado da nossa campanha. Graças a Deus, chegamos no dia de hoje a 70% Márcio, Val, Sapa, Patrícia, da nossa campanha deste mês de julho. Subimos 5% Márcio, de ontem para hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. 5% nós subimos, todos aqueles que acompanharam esse momento de oração, eu tenho certeza, gente, que no seu coração tal, quanto vale a pena essa nossa Canção Nova. E se nós queremos que a Canção Nova continue no ar, nós precisamos ajudar. Porque a evangelização é um trabalho de todos nós. Quem está na frente das câmeras, quem tem um microfonezinho aqui na lapela, ou segurando o microfone, mas quem também de casa, dos bastidores, dá suporte para a evangelização acontecer, também ajudando materialmente, enviando também a sua colaboração financeira. Está aí na tela para você o nosso endereço para você ajudar, ao entrar ali, você vai ter todas as formas para ajudar à sua disposição. Cartão de crédito, boleto bancário, transferência online, a chave do Pix, você vai escolher a forma de ajudar. Tem valor estipulado? Tem sim. É o que o seu coração deseja ajudar e aquilo que você tem possibilidade. Está certo? Na Canção Nova nunca é colocado um número para a pessoa, porque cada um vem com aquilo que o seu coração permite. O que é importante é todos nós participarmos. Podemos contar com a sua ajuda? Doação.cansaonova.com Ou se você tiver alguma dificuldade, precisar conversar com alguém, nossa equipe inteirinha está à sua disposição. É só você entrar em contato, 0, código da operadora 12, 3186-2600. Amém, viu? Família Canção Nova, estamos chegando ao fim, né? De mais esse Sorrindo para a Vida. Mas eu quero deixar para você essa pergunta, tá? Veio com o meu coração. O que eu posso fazer pela Canção Nova hoje? O que você pode fazer pela Canção Nova no dia de hoje? Talvez ali, ai Cassiano, eu já fiz a minha contribuição, já paguei o meu boleto, contribuí com o meu boleto mensal, já fiz o meu algo a mais. Mas o que você pode fazer hoje pela Canção Nova, tá bom? Cassiano. Oi, Val. Deixa eu responder essa pergunta por uma família. Já estava há dias comigo, eles pediram aqui, Val, fale no dia 26 de julho. Então, só para não perder a oportunidade, a Ana Lúcia Rangel e o Sérgio Rangel estão completando 42 anos de casados. São ouvintes do programa Sorrindo para a Vida, disseram aqui que recebem muitas graças. E eles são lá de Santo Amaro, mas é Santo Amaro dos Campos, no Rio de Janeiro, e deixaram 50 reais para ajudar a Canção Nova a evangelizar. Parabéns ao casal, Deus abençoe. É assim, família, que cada um vai fazendo o que pode para alcançarmos o 100%. Bom demais, obrigado, Val, obrigado, Márcia. Valeu, meu irmão. Bom demais, viu? Pathy, bem-vinda sempre. Obrigado, Sapo. Família Canção Nova, bom demais. A gente se despede aqui de toda a rede de rádio Canção Nova, que segue com a sua programação especial. A gente vai diretamente para São Paulo com a Adelita. Um beijo. Família Canção Nova, amanhã a gente se encontra aqui no Sorrindo para a Vida. Família Canção Nova, amanhã a gente se encontra aqui no Sorrindo para a Vida.